Eu passei em cima de você? Qual que é, velho? Prometi, tô cumprindo Eita, não, calma Boa noite, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano Muita gente me pediu um vídeo no Flux das universitárias de Todei, Todei já morreu Dei um tranco aqui agora E eu tô fazendo esse vídeo aqui especialmente porque todo mundo tá pedindo, tá ligado? Vamos que vamos, daquele jeito Não deixa de Fechar o vídeo, não fecha o vídeo, mano Só porque eu tô de moto, velho, não, caralho O bagulho ali tá fumegando, tio E vamos todo mundo junto nessa porra Nós temos um atributo aqui na Todei, Todei não berra, tá ligado? Mas ela tem um atributo muito foda Que é dar tiro Tá ligado? Então vamos ver Se nós não causar nessa porra de caralho De moto, velho Vai ver que é louco, doidão Vamos ver se nós não assustamos todo mundo o bagulho O bagulho tá achando o que, rapaz? Que sobe na TV, o bagulho não causa? O bagulho é que é louco, irmão Ela vai cair no fluxo aqui, tá ligado? De Todei, malandro De Todei, Ziu, para tudo, tio É, o Mike Tamo junto O bagulho é que tá fluxo, moleque Tá, porra Deixa eu passar, deixa eu passar Oh, oh, foi mal, foi mal Isso, não, tô usando um carro aqui no bagulho Essa porra aí, caralho Vai vir aqui dar tiro, tio Vai chorando o que? Agressivo Não, aqui ó, minha moto é agressiva Olha a agressividade Do chão de fogo nervoso, tio Atudei, ninguém pede para cortar giro, né, mano Chateado, tio Alguém tá formegando, cuzão Formegando demais, demais, demais Calma, tá com pressa? Vai na frente Prometi, 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 tô cumprindo, caralho Prometi, tô cumprindo Eita, não, calma que não mata ninguém É, o tamanzinho da moto Aqui, cabrão Aqui é tudo aí, mais chave do Brasil, cuzão Vale 1500 essa alta cilindrada Ô tio, ô Tô passando aqui, irmão Por que você tá entortando o bagulho e a moto é sua? A placa é minha A moto é sua? A placa é sua? Eu passei em cima de você? Você quer? Se você quiser? Você acha que eu tenho medo, véi? Tô de boa aí, mano Qual que é, véi? Vai ficar entortando o bagulho dos outros, vai zoar a moto dos outros aí Ô, irmão, passei no bagulho Tá zoeira aí, né, véi? Não, mas é zoeira estragar o bagulho dos outros? Quer zoar, mano? Zua eu, tá ligado? Não vem destruir meus bagulhos, tio Não, não precisa baixar não, mano Já entortou, já quebrou, tá ligado? Não demorou, véi, já era Firmeza? Já era, mano Mas se Deus quiser, mano Deus vai dar uns bagulho de volta pra você, hein, tio? Tá ligado? Você vai conquistar, tá ligado? Depois você passa mostrando É, tá ligado? É, e tem uma botona, véi Só pra botar Porque, tá ligado? Só as visualizações desse vídeo pra agapaca, cuzão Aí passa casando É nóis, porra! Quer passar? Pode passar, passa aí Passa aí Deus no comando É só brau, cuzão Os caras querem vir e sair no soco Pode vir, tio Pode vir, vem, vem, vem Vem que vem, mano Causou não nessa porra, caralho Os invejosos passam mal no bagulho, tio Brau, moleque Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Vocês são foda, tá ligado? E até o próximo vídeo Não esquece de estar se inscrevendo Deixa aquele like, monstro Vão arrebentar o like, tá ligado? E é nóis Até o próximo vídeo Valeu, fui!